Francine atua como médica da família e explica que o esforço físico, como nadar, por exemplo, depois de fazer uma refeição, pode sim ser motivo de preocupação. Quando a gente tem um processo de grande ingesta de nutrientes, naquele momento a gente precisa de um certo repouso, resguardo daquele tempo, de uns 30, 40 minutos. Por quê? Porque sempre o corpo vai priorizar aquele órgão que precisa de mais energia. Quando você faz uma ingesta de nutrientes, o trato gastrointestinal, estômago e intestino, vão precisar de uma maior demanda de nutrientes, de sangue circulante, para poder executar a digestão. O assunto veio à tona depois que uma menina de 8 anos morreu afogada na piscina do prédio onde morava. Apesar de saber nadar e estar sob a supervisão de adultos. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a suspeita da polícia é que um mal-estar possa ter causado o afogamento da criança. O que levou a polícia a suspeitar que a criança tenha passado mal antes de se afogar foi a análise das imagens do circuito de segurança do prédio. Foi possível ver que a menina sabia nadar e a piscina era rasa, com no máximo 1,30m de profundidade. E num dado momento, em que ela ainda conseguia tocar os pés no fundo da piscina, ela começou a se debater até se afogar. Nós temos imagens, nós já temos aí lastro, provas muito fortes de que essa criança passou mal ali nessa piscina, o que ocasionou o afogamento. Mas nós finalizaremos isso e concluiremos o inquérito coletivo de todas as testemunhas que estavam ali no local e vão nos ajudar a entender essa dinâmica das filmagens. Segundo a médica, a exaustão muscular do esforço na piscina também pode causar câimbras. E no caso das crianças, aumenta o risco de se afogar. Se você fizer um grande esforço, comeu muito, vai fazer um crossfit, se você tiver câimbra, você vai conseguir respirar. Na água não, você vai morrer afogado por dificuldade de sair e emergir da água. A dica é prezar pela cautela. E assim como muita gente já ouviu dos pais quando criança, evitar esforço físico e entrar na água depois das refeições permite uma digestão mais tranquila. Dá um tempinho, principalmente as crianças, porque elas não vão conseguir reagir diante do conflito.